No dia 15 de junho, a Praça Esportiva Vitório Vicente Vieiro, do bairro Anchieta, receberá a segunda edição do Circuito Parque Musical. A programação começa às 10h e a última atração começa às 19h30. Um dia de música, arte e sustentabilidade na Praça Esportiva. E no Complexo Cultural, em anexo ao Parque de Exposições, haverá o recital da Orquestra Filarmônica, às 19h30. Vai ser um final de semana bem movimentado, culturalmente falando. A gente está saindo da semana da Invento e já está entrando em uma semana que será bacana para os eventos culturais aqui do município. Então, o departamento está programando o Circuito Parque Musical, juntamente com a comunicação, com o departamento, desculpa, com a Secretaria do Meio Ambiente, com os nossos amigos do Núcleo Cervejeiro, que são sempre parceiros do Departamento de Cultura. A gente terá o Circuito Parque Musical, a gente terá o Instituto Aiceve, com a orquestra aqui no Complexo Cultural. E domingo, 16 de junho, é dia de cinema no Céu das Artes. A unidade vai receber o Cine Itaipu, o cinema itinerante da Itaipu Binacional. A estrutura será montada para exibir dois títulos. Um será o documentário sobre os 30 anos da Itaipu. Uma contrapartida da Itaipu Binacional, que vem trazer um cinema lá no Céu das Artes, às 19h. Então, vai ser um final de semana bem interessante para quem quer colocar na sua agenda um evento cultural. A gente tem esses três eventos à disposição da população. De acordo com o diretor do Departamento de Cultura, Jean Venâncio, a entrada é gratuita e todo mundo ganha pipoca e bebida. Não haverá cobrança de ingressos em nenhum dos eventos. A gente acredita, sim, que o público compareça, as pessoas compareçam aí, porque são eventos aí de extrema qualidade, feitos com muito carinho aqui pelo departamento. Nas nossas mídias sociais aí, da Prefeitura, do departamento aí, estão todas as informações desses eventos aí. Durante a semana, a gente vai estar reforçando nos veículos de comunicação aí esses três momentos aí que terão na nossa cultura.